Fala pessoal, tranquilo? Galera, dando continuidade aí na nossa matéria, nós estamos falando sobre a população africana e população americana. Primeiramente, trouxe essa aula para vocês, um pouquinho diferente, não eu aparecendo, mas trouxe porque eu queria mostrar alguns exemplos para vocês na apostila, então acredito que fique mais fácil assim, vocês vão me ouvindo e a gente vai ao longo do vídeo discutindo sobre a matéria. Primeiramente, eu vou explicar para vocês, quero que vocês anotem aí no caderno, o significado de densidade demográfica, tá bem galera? O que é densidade demográfica? É a distribuição da população em um determinado espaço, ou seja, é quando nós relacionamos uma população, um número de habitantes, certo? Sobre uma determinada área. Quando nós dizemos, ah, a densidade demográfica daquele local é alta, o que isso quer dizer? Quer dizer que o número de habitantes naquela área é um número de habitantes alto em relação àquele espaço, beleza? E quando nós falamos que a densidade demográfica de determinada região ela é baixa, isso quer dizer que há um número pequeno de habitantes naquele determinado espaço, certo? Então pessoal, é necessário que vocês saibam esse significado, tá bem? Porque isso nos permite analisar a população e tudo mais, beleza? Vamos lá. A América, falando agora sobre a América, a América ela apresenta uma densidade demográfica média, são 32 habitantes por quilômetro quadrado e o texto nesse breve, a apostila, perdão, nesse breve parágrafo aqui ó, da página 33, não consegui colocar para gravar a folha toda, mas vamos lá, na página 33, ele vai falar assim, a América Latina, por outro lado, apresenta densidade demográfica de 32 habitantes por quilômetro quadrado, o que tão pouco é um valor elevado e também pode ser explicado em grande medida pela presença de áreas de difícil ocupação humana, ou seja, pessoal, a população da América ela se concentra muito em determinados espaços, por quê? Por conta justamente das dificuldades encontradas em alguns pontos da América, como por exemplo, na Amazônia. Como que um ser humano ele vai se instalar na Amazônia para morar lá? Como que uma população vai morar na Amazônia? Ou como vai morar no extremo norte da América, que é uma área coberta por gelo? Então, a cordilheira dos Andes, por exemplo, no Chile, são áreas que não há como um ser humano habitar. Então, por conta disso, outras áreas da América acabam sendo povoadas, ou seja, criando então um valor elevado de densidade demográfica para essas áreas. Já que eles não podem se ocupar, digamos, a oeste da América do Sul, por conta da cordilheira dos Andes, eles vão se localizar a leste. Portanto, aquela área do leste tende a quê? Tende a possuir uma densidade demográfica maior, correto? Por quê? Por conta dessas dificuldades encontradas em outros locais. Então, a população na América, ela acaba sendo um pouquinho, digamos, irregular por conta justamente disso, por conta desses fatores naturais que não permitem a vida do ser humano nessas determinadas localidades. Beleza, galera? Então, vamos lá. Um outro ponto importante é esse aqui, ó. Era esse gráfico que eu queria mostrar a vocês. É o gráfico, justamente, das estruturas etárias. Beleza? Pessoal, o que que são estruturas etárias? Olha aqui, ó. Isso aqui nos mostra. Abram aí na postilha de você está na página 35, ok? Lado esquerdo, homem. Lado direito, mulher. Aqui nós temos... Opa! Dei uma pancadinha aqui no celular. Aqui no lado direito nós temos as mulheres e aqui no lado esquerdo nós temos os homens, certinho. Aqui nós temos as idades, ou seja, olha lá em cima no topo. Nós estamos falando agora da América, ó. Olha o Canadá. Lá em cima no topo, muito pouco da população sobrevive até os 90, 100 anos. Mas olha a população aqui, ó, de 70 anos. Uma população que, de fato, o Canadá tem uma população idosa. Uma população econômica ativa, apeia. Uma população que trabalha, que gera, digamos, valor no país. Olha aqui, ó. A população de 20 até 60. Olha aqui essa população. É uma população grande. Ou seja, isso gera renda, movimenta a economia. É a população econômica ativa. Aquela população que trabalha, enfim. E olha a população de recém-nascido. Também uma população grande, uma população jovem, perdão. Uma população grande. Então, o que que isso nos leva a crer? Nos leva a crer que o Canadá, isso está ligado muito ao IDH, pessoal. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais os países eles tendem a ter um número de idosos maior, isso quer dizer que a qualidade de vida encontrada nesses países é uma qualidade de vida alta. Porque o indivíduo tende a viver mais. E por que ele vive mais? Significa que ele, de fato, teve uma vida com menos sacrifício, uma vida na qual ele teve mais acesso à saúde. Se nós compararmos, por exemplo, olha só aqui com a Bolívia, que é um país que possui um IDH menor do que o Canadá. Olha aqui, ó. A população sobrevive até uma idade alta? Não. Então, é necessário nós levarmos em conta justamente as condições de vida encontradas encontradas aqui no Canadá, que possuem um alto nível de IDH, e aqui na Bolívia. Por que a população tende a viver menos? Justamente por causa dessas condições que eu falei para vocês. Beleza? Uma população que não tem tanto acesso assim à saúde, uma população que é um trabalho que desgasta mais fisicamente, digamos. Então, tudo isso envolve também na faixa, na estrutura etária de determinado país. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza, galera? Beleza, galera?